Você brotou na base tirando a roupa Senta por cima e rebola a garota Hoje vamos foder Vamos manter o sigilo dobrado Tu sabe muito bem que eu sou casado E hoje é só eu e você E eu vou voltar devagarinho então Rebola o povo Mais brabo que o Gabriel de Caxias Ainda tá pra em cima, o Gabriel de Caxias é o frente do YouTube, entendeu? E eu vou voltar devagarinho então Rebola o povo E o ato de curto e de lá E tu vou te amar de maritão Rebola o povo Você brotou na base tirando a roupa Senta por cima e rebola a garota Hoje vamos foder Vamos manter o sigilo dobrado Tu sabe muito bem que eu sou casado Hoje é só eu e você E eu vou voltar devagarinho então Rebola o povo Rebola o povo Te boto de curto e de lá E tu vou te amar de maritão Eu vou voltar devagarinho então Rebola o povo Te boto de curto e de lá E tu vou te amar de maritão No pódio do Santamaro No pódio do Santamaro No pódio do Santamaro No pódio do Santamaro